Música Gente, dia dos namorados E como eu sei que você é uma sofredora Sem relacionamento E se estiver com relacionamento, está uma merda Eu resolvi cavar mais um buraco E meter todos nós Porque eu sou incluso nisso, galera Então senta aí que lá vem história Lá vem mais teoria Lá vem mais comparações, junções Tudo Cameron Oi, eu sou o Luiz e você está no canal Aquele Fã Então já se inscreve se não é inscrito E ative as notificações pra ficar sabendo Quando tem outros vídeos, porque tem vídeo de qualquer momento Qualquer momento tem vídeo aqui, bicho E o vídeo de hoje, meninos, meninas e travestis É sobre Cameron Como eu já falei Mas é comparando aí Comparando não Mas é fazendo ligações As músicas da Lauren No outro vídeo de teoria, né Eu falei sobre expectations Só que deixei alguns vácuos aí em expectations E já botei também a insight Pra vocês darem uma analisada Então nós vamos juntar tudo Vamos juntar expectations, insight I have questions Cry in the club Vamos ver o que essas sapatonas querem nos dizer Quando cantam as músicas Mas antes só um aviso, tá gente? Se você não shippa Cameron Se você acha que é tudo truque Se acha que a gente está perdendo nosso tempo Pi, pi, pi Pó, pó, pó Sai logo desse vídeo, bicho Antes de sair Só assiste uma das propagandas Assiste uma das propagandas Porque me ajuda a comprar uma Coca-Cola Tá? Aí depois você sai Beijo pra você Mas quem quer sofrer, quer continuar Tá? Tá na merda? Vamos ficar mais na merda Porque nós vamos agora analisar aí Essas canções E bom, uma ligação bem forte Nas músicas da Camila E nas músicas da Lauren Que a gente pode fazer Uma ligação Ou uma relação É que em todas elas Você percebe que Existe falta de comunicação Pessoas que se gostam Mas que por falta de comunicação Elas não estão se resolvendo E não estão conseguindo lidar com a relação Então assim Em nenhum momento a gente vê Elas falando sobre falta de amor Ou sabe Falta de interesse É sempre A culpa é sempre Da falta de comunicação E vamos dar alguns exemplos disso Em Expectations A Lauren fala de um casal Com problemas de comunicação Enquanto uma sai às três da manhã Para um club Crying the club A outra está em casa Esperando as coisas se resolverem A que está em casa Que no caso seria a Lauren É a pessoa que está querendo Que as coisas mudem E está querendo não criar expectativas Em cima disso Mas infelizmente Ela não consegue E cria expectativas E repare que apesar de tudo Apesar dessa coisa instável Que está a relação Elas permanecem juntas Porque na letra ela diz Que dormem na mesma cama Não estou dizendo que Cameron Está juntas nesse dado momento Ou atualmente Estão dormindo juntas Estou falando no contexto da música Que no dia Na hora que foi criada Enfim O porquê de ter sido criada A história é Que elas continuam dormindo juntas Apesar dos pesares Ou seja Como eu falei no início Ainda existe amor Ainda existe alguma relação Mesmo com essa falta de comunicação Em um texto de Expectations A Lauren diz Eu estou esperando você me amar De pensar em mim E a pessoa que está esperando a outra Voltar do clube É a pessoa que diz Que o seu parceiro Não respeita o seu espaço A sua individualidade A sua energia Isso pode significar Que as ambas as partes Elas já estão Em uma sobrecarga imensa E isso pode muito bem se dar Pelo fato das meninas Na banda Estarem trabalhando demais E enfim Muita coisa acontecendo Tendo que fingir muitas coisas E aí quando estão juntas Elas meio que não conseguem lidar com isso E não conseguem respeitar esses espaços Enquanto juntas Cada uma tem sua individualidade Então meio que parece Que elas chegaram no ponto da relação Que elas não estão conseguindo Lidar com todos os fatos Que estão acontecendo Em In The Dark Camila Fala de uma pessoa Que às três da manhã Está no club Está aí com seus amigos Falsos amigos E colocando máscaras Basicamente In The Dark Fala sobre Você mostrar O seu verdadeiro você Independente de quem seja Mas In The Dark Está falando basicamente Sobre isso De pessoa que está aí No club Enfim Usando máscaras Para se divertir Naquele momento Se vocês pararem Para analisar isso Também encaixa Essa questão De falta de comunicação Afinal de contas Se você está querendo saber Quem é aquela pessoa Verdadeiramente É porque aquela pessoa Nunca te disse Verdadeiramente quem é Então existe Sim uma falta de comunicação Em respeito Em In The Dark E também Contextualizando Existe essa falta De comunicação Assim como In Expectation Por isso que Em The Dark Camila diz Who are you In The Dark Show me your scary part Que é justamente Olha eu estou toda inglezinha Ai eu estou toda inglezinha Mas enfim Quem é você Na escuridão Me mostre Suas partes mais obscuras Camila quer saber Ela clama Pelo julgamento Basicamente Expectations In The Dark São músicas Onde tanto a Camila Quanto a Lauren Expõem um relacionamento Onde elas querem Que dê certo Querem que as coisas mudem Mas elas não estão fazendo Nada por isso Uma vai para o clube E enfim Está questionando a outra Querendo que a outra Fale as coisas E a outra está em casa Esperando que as coisas mudem Também De enfim Esperando que as coisas Ficarem do céu Tem que falar Mon amores Na hora vocês escrevem As músicas Ai vocês Vocês expressam Mas está na tete a tete Não quer expressar Está se preocupando E fazer um negócio Do coito Assim não tem como Defender vocês E nós também Vimos isso Em Inside A música da Lauren Que até coloquei No último vídeo Para vocês verem A tradução Ela conta a história De uma pessoa Que quer entrar na mente Da outra Que quer ser apto A entender ela Saber o que se passa Ali dentro Na cacholinha Da Camila A Lauren está querendo Saber de tudo E mais uma vez Nós entramos Na questão Da falta De comunicação Em Something's Got to Give Camila fala também Um pouco sobre isso Quando ela diz Eu sei que você está mentindo Quando está deitado Próximo a mim Ela quer que algo mude Mas ela sabe Que ela não vai fazer nada Em relação a isso A Lauren também diz Basicamente a mesma coisa Se não me engano Em Inside Mas ela expressa De uma forma diferente Ela diz Que está na porra Da cama Escondendo suas lágrimas Então olha a ligação Gente Que maravilha Eu sei que você está mentindo Quando está deitado Próximo a mim E a Lauren diz Que está na mesma cama Escondendo suas lágrimas Na parceria que a Lauren Fez com o Ty Em Your Phone Na parte dela Ela também fala um pouco Sobre isso Fala um pouco Da falta de comunicação E da pessoa Estar sempre ligada Lá no telefone E não prestar atenção nela E ela ainda diz assim Ah Os meus olhos estão em você Como se a pessoa Estivesse em um lugar público Ou quem sabe Em um club E mais uma vez Eu volto a dizer Que basicamente Todo esse quebra-cabeça Ele é construído Com a mesma base Tudo isso É construído Na mesma base Na base Que todas essas músicas No final das contas Falam De uma relação Onde as pessoas Estão tendo uma falta De comunicação Mais uma vez Eu digo Não é falta de amor Elas não estão dizendo Que não gostam Uma das outras Elas não estão dizendo Nada disso É só Que existe um peso Que provavelmente Podem ser os PRs Os contratos E existe a falta De comunicação Elas não estão sabendo Lidar com tudo isso E incluir aí A relação O que eu acho Mais interessante Disso tudo Gente É que percebam Que a gente Até então Só tinha Uma versão dos fatos Quando a gente Conta a nossa história A gente conta Nossa história Bem mocinha Bem menininha Entendeu Sou a vítima da história Mas quando a gente Vê os dois lados A gente começa a perceber Muito mais Do que a gente Achava que sabia Nós temos I have questions Consequências Something's gotta give De Camila Que a gente pode Sempre usar Para muitas coisas Até então A gente não tinha mais nada Do outro lado E agora Nós temos Algumas canções Da Lori Então Até então Com essas músicas A gente chega A conclusão De que A relação Das duas Pelo menos No final Neste O término Foi algo Bem bagunçado É algo Que as duas Ainda não sabem Lidar A Camila Lógico Já disse Que já superou Muita coisa E tal Mas pelas músicas No contexto Do dia Que elas escreveram E enfim Nesse contexto A gente percebe Que os dois corações Estavam bem Frustrados Com a Relação De não poder Lidar com as coisas E é bem interessante Isso porque É difícil A gente não consegue Lidar com as coisas De fato A gente não está preparado Para lidar com as coisas De fato Imagine você Sendo adolescente Adulta Crescendo Em frente às câmeras Sobre contratos Sobre coisas aí Que a gente nunca vai entender Porque a gente não está Neste meio Então assim Força A os ícones Viu Porque Essas meninas Devem ter passado Poucas e boas Eu estava editando Aqui o vídeo Gente E eu quero Incluir mais Uma coisa Para vocês Terem noção De como Tudo isso Foi forte Para essas meninas Que Em Something's Got to Give Camila Tem um texto Que a Camila diz Nenhuma razão Para ficar É um motivo Para ir embora Ou seja A falta de comunicação Entre elas O peso Que estava Entre elas Foi tão grande Que de fato A relação Não sobreviveu De fato Elas tiveram que Dar um tempo Terminar Então A gente começa A analisar também Um pouco A gente Em nossa vida Em nossas coisas Que muitas vezes Como a gente desiste Ou como as pessoas Podem desistir da gente Ou como as coisas No geral Podem desistir da gente Quando a gente Não expressa O que a gente sente O que a gente quer O que a gente Enfim O que a gente acha Então Basicamente Toda essa confusão Do não falar Do sentar Do se resolver Foi um motivo E Sem razões Para ficar Foi um motivo Para Acabar No mais Eu ainda acho Que ainda vamos ter Muito material E muitas outras teorias Para discutir Lauren vai lançar Mais músicas Camila provavelmente também Então a gente ainda tem aí Muita coisa Muito nó Para assistir a manga Quero lembrar mais uma vez Que tudo isso São especulações Teorias Coisa que o povo joga Na internet E a gente vem discutir Vem curtir Vem sofrer Nada é realmente 100% A pura verdade A gente não sabe Mas eu quero saber de vocês O que vocês acharam De tudo isso Comentem embaixo Que eu quero ficar sabendo A gente se vê no próximo vídeo Então é isso Falou Já vou A gente se vê no próximo vídeo